Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a segunda principal causa de morte no mundo. Responde por cerca de 11% de todas as mortes. Sabia que aproximadamente 15 milhões de pessoas poderão sofrer um AVC? O dado é preocupante e, por isso, a reportagem de hoje traz uma história. É um caso raro, mas que vale ficar atento por causa dos sintomas que a paciente apresentava. Olha só! Se você tem um pensamento de que AVC é coisa de gente mais velha, está completamente enganado. Qualquer pessoa pode ter um acidente vascular cerebral. E aconteceu com a Maria, aos 23 anos. Maria, você imaginava naquele momento que começou a ter os primeiros sintomas de que era um AVC? Não. Na verdade, quando eu comecei a ter os sintomas, eu achei que fosse somente uma consequência da quantidade de dias que eu estava tendo uma dor de cabeça do lado esquerdo. Então, para mim, era reparável. Era algo bem tranquilo de lidar. Você teve uma surpresa, né? Não era só um AVC. Exato. A surpresa maior, além do AVC, foi a causa dele, né? De imediato, quando eu consegui fazer a ressonância, assim que eu cheguei no hospital, que me internaram para saber uma possível causa, a equipe médica já quis fazer uma bateria de exames, onde apontou que a causa do meu AVC tinha sido um tumor cardíaco. Então, um pedacinho desse tumor se deslocou e provocou o AVC. E encaminhou um fragmento para o meu cérebro. Então, a minha sorte foi o azar de ter tido um AVC para poder descobrir uma fonte, né? A causa dele. Doutor Tiago é neurocirurgião e explica como um AVC pode acontecer. O entupimento, ele vem de um trombo, a formação de um trombo, um coágulo em uma parte do corpo. Na maioria das vezes, Vanessa, esse trombo vem das carótidas, que são as artérias que a gente tem no pescoço, por conta do acúmulo de gordura ao longo dos anos. E, por algum motivo, essa gordura se rompe e forma ali um coágulo que sobe para o cérebro. Ou então, por conta de uma arritmia que dá no coração, que a mais comum é a fibrilação atrial, que o coração, ao invés de ele bater da maneira correta, ele faz um movimento que não bate corretamente. E ali o sangue fica naquela posição por mais tempo e ele pode coagular, fazer coágulos de sangue, que quando o coração bombeia corretamente, ele pode subir para o cérebro. Nem todo AVC é um caso cirúrgico. No caso da Maria Isabela, operar para retirar o fragmento do tumor seria um risco maior. E por isso, se optou por um tratamento com medicamentos. Mas, recentemente, o Hospital Santa Catarina deu um grande passo na medicina, no atendimento de pacientes com AVC. É a trombectomia mecânica, uma cirurgia feita por catéter. Isso é realmente um tratamento muito novo do AVC. São poucos hospitais no Brasil que fornecem esse tratamento, tá? É recente também no mundo inteiro, que é a remoção desse coágulo por catéteres. Então, a gente faz a punção de uma artéria na virilha e por dentro dela a gente sobe com um catéter até a região do pescoço e depois a gente sobe com um catéter um pouco mais fino até o local onde está esse coágulo. Nós temos duas formas de remover esse coágulo. Ou por um dispositivo, que é chamado stent, que a gente coloca ele e o coágulo se junta nele e ele traz como se fosse um saca-rolha, trazendo o coágulo. Ou então, a gente vai com um catéter que faz a aspiração. A gente suga o coágulo para dentro desse catéter e também faz a remoção dele. São os tratamentos hoje mais modernos que a gente tem no mundo para o tratamento do AVC isquêmico. A Júlia é fonoaudióloga e orienta casos graves de AVC. Na parte da fono, a gente vai sempre avaliar se ele tem alguma dificuldade na deglutição. Então, se ele está tendo alguma intercorrência durante a alimentação, a gente vai estar avaliando e orientando, definindo algumas estratégias, alternância de consistência, ou de ficar com o alimento parado na boca, ou não conseguir engolir o alimento. Então, a avaliação do fonoaudiólogo é importante nesse caso, para a gente estar minimizando os riscos. Da parte da comunicação, a gente vai ver se tem algum comprometimento na questão motora da fala ou também na parte de compreensão, de expressão, enfim. O atendimento rápido faz toda a diferença em um caso de AVC. Existe até uma sigla que ajuda a identificar os sintomas. Se chama SAMU. O S é pedir para a pessoa dar um sorriso e ver se tem algum desvio da boca. O A é solicitar a pessoa para dar um abraço. Então, quando ela vai fazer o movimento do abraço, ela levanta os dois braços e algumas vezes ela só consegue levantar um. E o M é de cantar uma música ou falar uma frase. Que aí você vê que aquela pessoa está com a fala embolada, não está falando direito. E a letra U é lembrar. Se o paciente tiver qualquer um desses três, isso é uma urgência. Deve ser procurado no hospital imediatamente. De março para cá, Maria Isabela passou por AVC, cirurgia no coração, internações e efeitos colaterais dos muitos medicamentos. Ficaram sequelas como crise de amnésia temporária, convulsões, espasmos faciais e a perda de 40% da capacidade cognitiva. Mas ela segue firme e forte, reaprendendo a viver. Um AVC é sempre um grande susto, pode acontecer com qualquer pessoa. No seu caso, foi o alerta de uma causa maior, de um problema maior. Exatamente. A gente nunca está preparado se a gente falar que estou preparado. Não estamos, ninguém está em nenhuma fase da vida. Na minha vida, foi de forma precoce. A gente precisa se atentar aos sinais. Ah, mas é uma dor de cabeçazinha frequente. Ah, é só uma dor de cabeça, só uma enxaqueca. Investiga. É frequente? Está tendo sintoma mais de três, quatro dias? Quantas vezes está tendo? Vai atrás. Procura. Busque as respostas. Porque é melhor a gente se prevenir do que depois remediar tardiamente num diagnóstico, num possível tratamento. Quanto antes a gente conseguir reverter isso, melhor. Hospital Santa Catarina. Apresenta o quadro, posso completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui com a gente o doutor João Natel Polônio Machado, neurologista, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, doutor João Natel. Boa tarde. Doutor, o que é o acidente vascular cerebral e quais são os tipos? Os principais tipos de AVC, o principal, é quando ocorre uma obstrução de um vaso sanguíneo cerebral. Geralmente, essa obstrução, a causa mais frequente, é uma placa de gordura, uma aterosclerose, dentro dos vasos do cérebro ou na carótida ou nas artérias vertebrais. Então, esse tipo de AVC em que falta o sangue, nós chamamos de um AVC isquêmico. Então, doença ateromatosa é uma das principais causas. Mas, no caso da nossa querida Maria Isabela, o que houve com ela foi um problema cardíaco e desprendeu um coágulo do coração e foi até a artéria cerebral, uma artéria dada em entupinto. Então, 80% dos AVCs correspondem a uma isquemia, uma obstrução de um vaso sanguíneo. Os outros 20% correspondem a uma hemorragia, quando o vaso dentro do cérebro explode, estoura, determinando, então, um hematoma cerebral. No começo da reportagem, a gente comentou que cerca de 15 milhões de pessoas no mundo todo devem ter um AVC. Quais são os principais fatores de risco associados a esse acidente vascular cerebral? Nós sempre colocamos assim que o AVC é muito prevenível. Por quê? Dá para prevenir. Os principais fatores de risco são a pressão arterial elevada, o colesterol elevado, o tabagismo, o cigarro, o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física. Todos esses fatores de risco somados no mesmo indivíduo, diabetes também, fazem com que esses vasos sanguíneos, eles tenham problemas, tenham essas placas de gordura e fazem essas obstruções. Também as doenças cardíacas, principalmente, uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial, é uma das causas também frequentes de acidente vascular cerebral. Mas eu te diria assim, o que é mais importante de controlar é a pressão arterial. Ela é o principal fator de risco para qualquer tipo de AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico. Existe alguma relação entre dieta e risco de um AVC? Sim, dieta rica em sal, em alimentos processados, são muito ruins. São fatores, uma dieta rica em sal, muito sal, ela é quase que um fator independente para dar um AVC. Por outro lado, a famosa dieta mediterrânea, consumir muitas frutas, legumes, verduras, alimentos cozidos, peixe, sementes, frutas, isso é muito protetivo para a saúde. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter, mas a gente pode reduzir os riscos, né? Pode reduzir os riscos. Os estudos todos mostram que só o controle da hipertensão arterial reduz drasticamente o número de AVCs. Doutora, a gente tem pergunta do público. Vamos ver o que a pessoa está perguntando aí. A Paola pergunta, como saber se estou tendo um AVC? Se estiver sozinha, tem algo que eu possa fazer? Tenho muito medo disso. Doutora, até a Maria comentava durante a entrevista comigo que ela estava sozinha e ela percebia que ela não conseguia nem pegar o celular. Ela perdeu totalmente a noção do que era o celular, como ela fazia, nem comando das mãos. Ela conseguia até que a síndica ajudou, né? Ela conseguiu mandar uma mensagem de texto e fazer ligações para a companheira. As mensagens, elas eram desconectadas e eu imagino o desespero, né? Tando sozinha, como é a preocupação da Paola que fez a pergunta agora. Um dos principais sintomas de um AVC são uma paralisia no rosto de um lado, uma fraqueza no braço ou na perna e uma dificuldade para falar, ou para entender ou para falar. Esses são os principais sintomas de um AVC. Mas a dor de cabeça, é importante contextualizar, uma dor de cabeça que a pessoa nunca teve, uma dor de cabeça muito forte, assim, acontece rápido, tem que ir até o hospital, que pode ser um indício de uma hemorragia cerebral. Assim como uma pessoa que começa a ter dor de cabeça e a dor de cabeça progride em dias ou semanas, é um sinal de alerta. Uma das causas podem ser o acidente vascular cerebral. Então, não ignorar sintomas como esse, que parecem simples. Muitas vezes, uma enxaqueca persistente, uma dor de cabeça que não passa. Procurar ajuda, procurar assistência médica, né? Isso. O AVC, para dentro do hospital, ele está bem resolvido. Há profissionais, há uma equipe multiprofissional, há recursos para isso. O que nós temos, infelizmente, é que esses pacientes chegam tarde até o hospital para o tratamento. E muitas vezes, nós não temos condições de oferecer o melhor tratamento possível. Quais são os tratamentos possíveis, doutor? Hoje, nós temos, nesses casos em que o vaso oclui, o AVC isquêmico, nós temos uma medicação que é feita na veia, em que ela dissolve o coágulo no interior do cérebro. E, alternativamente, ou junto, existe uma espécie de um cateterismo, que você vai lá, localiza onde está o coágulo e remove o coágulo, tira o coágulo. Esse tratamento, quanto mais cedo ele ocorrer, então, qualquer sintoma que pareça ser um AVC, vai rápido para o hospital. Isso é determinante. Então, quando eu consigo tirar esse coágulo, dissolver esse coágulo, os sintomas desaparecem ou ficam muito pequenos, muito menores. Diminuem as sequelas também, né? Diminuem. Então, o tempo hoje, ideal, é o quanto mais rápido possível. Mas hoje é possível, em alguns casos de AVC, em 6 horas, até 6 horas, 12 horas, até 24 horas, algum tipo de tratamento específico para o AVC. Doutor, muito obrigada pela presença no Vermais. Importante a gente falar desse tema. A gente aproveitou, mesmo em clima de Halloween, para falar de saúde nas terças-feiras, que a gente tem o quadro do Posso Completar, mas porque o número realmente é preocupante, né? Esses dados da Organização Mundial da Saúde, que indicam aí que 15 milhões de pessoas poderão ter um AVC, as pessoas precisam se preocupar em prevenção, né? Como tu colocaste, é uma mortalidade alta e também determina uma incapacidade muito alta. Então, é um problema muito grande. E agradeço muito a oportunidade deste programa para informar a população. O AVC tem como tratar, tem como prevenir. Temos que nos conscientizar que, cada vez mais, com o aumento da expectativa de vida, o número de AVCs tende a aumentar. Mas, se eu controlar os fatores de risco, nós podemos, e tratar adequadamente, nós podemos minimizar, diminuir este grande problema de saúde pública. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Vermais. Sim, obrigado. Obrigado.